O delegado Breno de Paula disse que os abusos ocorreram em dezembro no município de Mangueirinha. O homem de 70 anos era considerado foragido. No final do ano de 2020, provavelmente de 23, 24 de dezembro, chegou a notícia de uma situação que chamou a atenção ainda aqui policial. Foi informado que um senhor teria abusado de uma criança de 7 anos, teria passado as mãos nas partes íntimas dessa menina. Tão ótimo em conhecimento dos fatos, foi instalado aqui a policial. E após as oitias, as dirigências realizadas, constatando também que outra vítima teria sido desse abusador, que é conhecido dessa primeira. Então, diante dessa situação, foi solicitada uma prisão preventiva, foi deferida pelo juiz de Mangueirinha. E nessa data, com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, cidade de Sapiranga, foi possível fazer a prisão desse indivíduo, esse idoso de 70 anos de idade. O idoso foi preso durante a quinta-feira, na cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Cada crime, eventualmente, no caso são dois crimes, cada crime que fica demonstrado no processo penal, judicial, ele pode pegar até 15 anos de prisão. De acordo com o delegado, o homem está na cadeia pública de Sapiranga, à disposição da Justiça de Mangueirinha. Normalmente, ele é transferido para a região, até porque vai ter o processo por aqui. Isso aí é entre o departamento da Polícia Civil do Paraná e entra o Rio Grande do Sul para fazer essa transferência desse indivíduo que foi detido.